Primeiro desejar aqui um feliz dia dos advogados, a todos os advogados e advogadas do Piauí que lutam em prol da justiça. De três em três anos, Tony, tem que ter uma conferência estadual da advocacia para tratar de um tema. E o tema que nós tratamos hoje, nesses três dias também, foi em defesa do direito de defesa. Nós queremos mostrar como é importante a defesa em qualquer processo, no processo judicial, no processo legislativo. Nós temos que permitir que as pessoas se manifestem. Até nas relações de amizade, nas relações amorosas, tem que ter o direito de defesa. É verdade, o contraditório. Imagine quando você chega mais tarde em casa e a sua mulher já está zangada. Se ela não permitir que você se defenda... O argumento, né? Então, o que a gente quer mostrar é que quando o Estado quer punir, e essa punição é importante para evitar impunidade, tanto nos crimes normais como nos crimes de colarinho branco, ela tem que punir, mas tem que punir seguindo um processo. Tem que seguir um procedimento. Porque se não seguir esse procedimento, a justiça pode ser uma injustiça e um inocente pode ser culpado injustamente. Ele pode ser responsabilizado. E para aquela pessoa ali que foi punida injustamente, aquela dor, ela é irreparável. É por isso que a gente quer mostrar que a defesa é necessária. Que a defesa é necessária para mostrar a verdade. E se o processo seguir o trâmite, como em todas as democracias modernas, em todos os países democráticos, isso é o mais importante. Nós só não temos direito de defesa em ditaduras, como no caso da Venezuela, por exemplo, em que as pessoas são presas porque elas discordam do governo, porque elas não têm o direito de defender o seu ponto de vista. Então, a advocacia está mostrando hoje, nesses três dias de conferência e diuturnamente, que é necessário dar voz aos cidadãos, é necessário dar voz aos jornalistas, dar voz a todos os profissionais, a qualquer pessoa. E esse direito de defesa faz parte da natureza humana e deve ser defendido em qualquer estado, em qualquer situação. Hoje, nós temos um dos maiores instrumentos em defesa da cidadania e da advocacia, que é o exame de ordem. O exame de ordem é muito importante. Nós temos milhões de bachareis, mas nós temos um milhão de advogados, que é um número expressivo, mas que passaram no exame. Ou seja, o exame, ele garante que aqueles profissionais têm a técnica mínima. Além da UAB, apenas depois o Conselho Federal de Contabilidade tem o exame de proficiência. A gente exige do advogado até uma certa intelectualidade, não é verdade? Na verdade, a gente... Um certo rebusto na escrita, escrever certinho, concordância verbal. Mas hoje, para o advogado exercer a sua profissão, é exigido dele a aprovação no exame de ordem. Então, o exame de ordem é a garantia de que aquele profissional tenha a técnica mínima necessária. Então, lógico que nós temos profissionais mais qualificados, outros menos. Claro, uns mais e menos, né? Mas um forço, que às vezes dá... Não, mas hoje os profissionais são qualificados, nós temos profissionais qualificados, nós temos... Só entende a nossa pergunta, não? Não, eu entendo. Nós estamos pensando na imagem do profissional, a qualidade desse profissional. Do jeito que a gente se preocupa com a qualidade de jornalista que está aí escrevendo errado, falando errado, médico cometendo erro... A universalização do ensino superior, ela foi muito importante porque nós trouxemos milhões de pessoas que estavam fora do ensino superior. Sim, isso é verdade. Inclusão. E essa inclusão, lógico que vai trazer pessoas qualificadas e outras menos qualificadas, mas na sua grande maioria, os advogados são muito qualificados. A OAB é vigilante a isso. A pergunta do Tony é essa, ele quer saber se ela acompanha os cursos. Que é um acompanhamento. Agora, na verdade, a OAB, ela não tem essa atribuição legal de acompanhar, porque isso é do MEC. Mas ela tem um OAB Recomenda. Do Piauí tem cinco... Explica isso. Mas a OAB não está preocupada, não, com o nível dos profissionais que estão saindo, com as faculdades que estão preparando. Não é a culpa, é isso que eu estou falando, que sim. Ela está preocupada, mas legalmente ela não pode. Se a OAB pudesse, ela fecharia os cursos superiores que não fossem qualificados. Qualificados.